Estamos com o Paulo Travassos, apurado para os quartos de final de singulares mais 60 neste campeonato do mundo individual de veteranos. Paulo, parabéns! Obrigado. Hoje, na verdade, não haverá muito a dizer porque o encontro foi curto, felizmente foi curto, diria eu. Acredito que tenha sabido bem, depois de tantos encontros, ter uma tarefa mais facilitada. Sim, soube bem. Eu comecei o jogo a jogar bem e ele, pronto, comecei a faturar, como se me dizer, até aos 4 a 0, 40 a 0, em que vi que ele estava com algumas dificuldades, sem movimentação e estava-lhe a fazer a vida negra, como se me dizer, estava-lhe a pôr diagonais, sempre a fazer-lhe correr, amortize e ele acabou por desistir. Viu que não dava e acabou por desistir. Para mim, tornou as coisas um bocadinho mais fáceis, pelo menos desgaste, pelo menos exposição ao sol, ao calor e tornou-o um dia de pesadelo um bocadinho mais ligeiro. Foi um dia de pesadelo que caminou em grande, mas pelo meio houve aquele desabor nos pares masculinos. Nós jogámos com uma dupla bastante forte, o sueco joga muito bem, o polaco não era assim tão bom, mas combinaram bem, fizeram uma dupla muito coesa e nós não tivemos a altura, eles foram realmente mulheres. Fizeram aqui a final há quatro anos, ficaram obviamente tristes, mas como é que reagiram à outra? É assim, o João tem uma maneira de reagir um bocadinho diferente da minha, ele só estava nesta frente, portanto as expectativas deles eram grandes e eu tenho outras frentes, claro que queria ganhar, eu queria só ganhar, foi uma pena, nós não podemos faturar mais uma medalha e pelo menos mais uma medalha, mas há que saber perder e há que saber valorar a vitória dos adversários quando assim o merece. Nós tivemos as nossas chances no primeiro sete e faltou nós fecharmos o encontro, mas assim como nós fechamos muitas vezes, às vezes não fechamos e há que saber lidar com isso. Não é fácil dizer e não quer ser mal interpretado, mas para o objetivo final, que é sobretudo o de Singulares, acaba por ser uma boa notícia passar a ter menos um jogo para disputar. É assim, quando uma pessoa se inscreve nas três frentes tem que lidar com isso, tem que se preparar para isso, porque não pode estar a escolher um parceiro e a lidar com um parceiro, digamos, tudo caras e podes que o parceiro pode ter de atingir uma final ou uma meio-final. Não foi esse o meu intuito, nem passou pela cabeça isso. Eu joguei o meu melhor, não conseguimos, mas pronto, agora fiquei só com as duas frentes e vou tentar ganhar as duas frentes. Importante terminar depois dessa derrota com uma vitória aqui nos pares mistos? Sim, é sempre bom. Animicamente é sempre bom e eu e a Madalena andamos muito bem e praticamente não há stress nenhum a jogar a dupla. Ela ficou um bocadinho stressada, mas eu tento acalmá-la porque o adversário é um bocadinho grande à rede e ela não tinha muito sítio para meter a bola, porque era esse o stress dela. E começou a levantar a bola e pronto, e lá conseguimos ganhar mais um jogo. Amanhã, pelo que vi, é um cabeça de sério nos quartos final de Singlares. O que é que conheces dele? O que é que espera do Inglaterra? Vi-o a jogar um bocadinho com o Miguel, com o Vidal, em que ele ganhou 6-3 a 0. O Miguel está relacionado, não conseguiu correr. É um adversário duro, é um australiano, gosta muito de bater cedo, não deixar o adversário respirar, ir para a rede. Vou ter que lidar com isso, vou ter que puxá-lo para trás e fazer o meu jogo. Se eu conseguir fazer isso, acho que poderei ganhar. E vai haver algum tipo de pedido, neste campo até dá para puxar especialmente para trás. O campo é bem grande. Exatamente. Poderá dar jeito. Exatamente. Penso que o senhor só quer um pedido, ver se o São Pedro terá, amanhã não terá tanto calor. Exato. 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 Este corte praticamente é seu neste momento. Jogou aqui de manhã, jogou aqui a fechar do dia, amanhã a ver outra vez. Está familiarizado com o corte. Não, conheço já o corte, mas é bom a jogar aqui porque sendo nacional e estando no país é sempre bom ter estes mimos da organização. Gente, eu estou em torno a conversa. É, eu estou em torno a pescação. Sim, eu estou teoltando.